Opa, beleza? Aqui a gente tá falando é o Tiengo, e essa é uma aula pra gente, aula não, né? Um videozinho mostrando como construir um formulariozinho simples utilizando o Ajax. Ajax, o HTML, JavaScript e o PHP, né? Em conjunto. JavaScript JQR, no caso. Aqui é o blog, né? Calopsita, se você não curte ainda, dá esse like aí se você gostou, se não gostou não precisa de curtir não. Eu falo sobre desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, Android no caso, empreendedorismo, que eu gosto muito, e avaliação de site. Avaliação de site, Android eu tô meio devagar por enquanto. Android porque eu tô fazendo app do blog, então eu tô meio devagar. Mas, avaliação de site também. Eu tô pra fazer umas boas aí, mas eu ainda não defini o script. O que eu vou fazer no script? Eu sei fazer, mas ainda não defini o script legal. Enfim, vida que segue, vamos pro formulário. Vamos abrir aqui o Notepad. O formulário em si eu já fiz, tá? Você vai precisar de um servidor PHP. Isso daí, se você entrar na internet e se você não faz a mínima ideia do que é escrever servidor PHP... Servidor PHP não, pacote PHP. PHP, MySQL, Apache, você vai ter um monte. Eu utilizo o AppServe, tem um vídeo aí, um post que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem ver como é que está o AppServe. E isso aí, vida que segue. Isso aqui é um formulário simples. Tá na pasta Projects, tá? Lá no AppServe você vai ver onde é que ficam os seus documentos que você quer. Seu site, seus sistemas, pra você poder rodar no seu browser. Aqui já tá o formulário. O que a gente quer fazer? A gente vai pegar esse formulário, quando o cara clicar aqui, ó. Enviar dados, a gente vai pegar todos os dados, vai enviar pro servidor via JAX. Então, nós vamos processar esses dados lá, que na verdade vai ser só avisar que os dados chegaram. Enviar resposta pro cliente, o cliente vai pegar a resposta, vai limpar todos os campos, a gente não vai precisar mais desses campos. A gente não vai validar dados aqui, tá? Isso seria a história pra um outro post. E informar a resposta do servidor, beleza? Ficou meio complicado de entender, mas fazendo vocês vão entender. Formulário simples. Coloquei um ID, nem é... Aliás, é necessário esse ID. Você vai entender no JAX depois. Aqui nós temos um campo nome, um campo e-mail, um campo senha, um campo confirmar senha, só de... Pra seguir um padrão, mas na verdade a gente não vai utilizar só o nome e o e-mail mesmo. E o enviar, que é o botão do formulário. É o que faz o formulário ter o evento submit acionado. Vamos agora, então... O que a gente precisa? Que eu falei, a gente vai utilizar o AJAX com o jQuery. Só que... Eu ainda não botei aqui nada de Javascript de jQuery, né? Vamos colocar aqui... Pra deixar bem explícito. Que é onde vem a parte do Javascript. Isso aqui é comentário HTML, beleza? Vamos agora pegar um Javascript bom e pronto, né? Você vem aqui... Google... Coloca... CDN... JQuery... Google. Tá no primeiro aqui. Aqui. Esse daqui... É provido pelo Google. Qual a vantagem de utilizar o do Google? Se já estiver em produção, o Google você sabe que tem vários servidores. Vários servidores espelho. Então, utilizar o do Google é melhor porque às vezes o usuário está entrando no seu sistema e o servidor do Google está mais perto dele do que o seu servidor, mais perto da máquina dele. Então, o carregamento é muito mais rápido. Ele encontra muito mais rápido o recurso. Quando está em produção, eu vejo essa vantagem. Quando você está em desenvolvimento ainda, eu prefiro baixar lá no site da JQuery mesmo a Lib e usar no meu computador. Porque de vez em quando na internet você sabe como é que é, né? Nem sempre ela está à sua disposição. Muito raramente aqui em casa acontece se ela ficar fora. Então, eu prefiro ter no meu servidor quando eu estou em desenvolvimento. Quando eu vou em produção, eu prefiro usar o do Google mesmo, tá? Porque o carregamento é mais rápido e isso aí já entra em um monte de coisa. Entra em céu, que você está carregando mais rápido, você ganha mais ponto. E tem muita coisa aí. Produção, Google. Desenvolvimento, servidor proprietário mesmo. Beleza, já estamos com o JQuery vinculado ao nosso formulário, a nossa página de formulário. Agora a gente precisa do nosso arquivo de JavaScript para fazer o Ajax, do JQuery, aliás. Eu não vou fazer aqui, eu vou fazer em separado porque eu não gosto de fazer, misturar as coisas. Eu acho que o script cliente tem que ficar em outro lugar e a marcação em um, o script cliente em outro. Vamos criar um novo aqui. Vocês percebem que eu estou usando o Notepad, né? Só colocar aqui o comentário, formulário.js. Então vamos já começar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o ID do formulário aqui, ó. Deixa eu colocar a linguagem aqui para ficar marcadinho. Simples formulário Ajax. E estou colocando aqui. Isso aqui é uma nomenclatura do JQuery. Eu estou imaginando que você sabe o que é isso. Se não for, dá para você acompanhar mesmo assim, se você não souber o que é. Eu estou pegando, aqui é um seletor, tá? O JQuery trabalha com o seletor do CSS para pegar os elementos. Também, né? Com o seletor do CSS. O seletor aqui, no caso, é do formulário, ó. O ID. Estou indo pelo ID, que é único na página. E estou vinculando e estou colocando o evento submit. Eu estou monitorando o evento submit. Function. Quando eu apertar lá nesse botão... Quando esse botão que for clicado, ó. Voltar aqui. Enviar. Como é um submit dentro de um formulário, por padrão do processamento do formulário no browser, ele vai enviar o formulário. Mas ele não vai ativar o clique daqui. Ele vai ativar o clique também, mas ele vai ativar o submit. É o submit que vai fazer o formulário ser enviado. Porém, o que nós fizemos aqui? Está vendo que não tem o atributo action, method, nada? Porque a gente vai usar a Jax. Não precisa deles. O que acontece? Eu coloquei lá... O submit é um evento do formulário e não do botão. Você tem que colocar o ID do formulário, o seletor do formulário, no caso, eu utilizei ID, e ficar monitorando o evento do submit. E coloca um E aqui. Esse E você pode colocar para qualquer outro evento. Clique, Kpress, mas são só para alguns que você vai utilizar. E.preventDefault. O que eu estou falando aqui? Deixa eu salvar aqui logo. formulário.js O que eu estou falando aqui? Que é para prevenir o evento padrão. O que vai acontecer? O padrão é quando você clicar e enviar o formulário. Isso é padrão. Isso daí é o browser que faz. Mas lá no JQB, o que a gente está fazendo? A gente está falando aqui que quando ele clicar, que vai disparar o evento submit, é para me prevenir, é para me bloquear esse evento padrão. Ele não vai enviar nada. Esse evento não vai existir mais. Para que a gente está fazendo isso? Para a gente poder agora pegar os dados e enviar via Jax e recarregamento de páginas. Então, primeiro vamos fazer uma validação mínima aqui, para o cara não ficar barbarizando com o nosso formulário. Vamos lá no botão enviar. Vamos pegar o ID, que é enviar. Se você vir aqui, vou mostrar aqui como é que eu programo muito. É com o Firebug. Vem aqui, clica aqui, ID, enviar. Vim aqui no seletor, botei o JQB, enviar. E vou acessar o texto, o valor que tem nesse botão. Val. Pela funcionalidade val. Se esse valor for igual a enviando, reticências, a gente retorna false. Você não precisa retornar nada, tá? Aliás, você pode botar só assim, retorne. Não há problema. Eu coloco o false para deixar bem explícito o que deu errado. Que tem alguma coisa errada. E aí, ele não vai continuar o processamento sem entrar aqui. Ele retornou algo. Caso ele tenha passado, vamos pegar de novo esse camarada aqui. E agora, em vez de a gente obter o valor dele, a gente vai definir o valor dele para enviando. E aí, a gente vai para o Ajax. O Ajax do JQB aqui é uma função nativa. Então, já vem com o cifrão, ponto Ajax. Você pode criar outras funções nativas, mas a gente não está criando uma função nativa aqui. Isso é tema para um outro post. E ele tem alguns parâmetros, tá? Você bota isso aqui, chaves, abre e fecha chaves. O primeiro é... Não precisa da ordem, né? Eu gosto dessa ordem. Você coloca a ordem que você quiser. A URL. Nosso arquivo servidor vai se chamar validaformulário. .php O tipo que você está enviando. No caso, seria o nosso atributo mathhod aqui na tag do form. Que pode ser post ou get. Vamos enviar post. Eu gosto do get só quando você quer coisas bem... Por exemplo, mexer com o formulário e utilizar get não é bom. Porque um dia você vai utilizar um formulário grande e vai querer usar get e vai dar pau. O get, se você não sabe, você tem limite de dados no get que você pode enviar, tá? Você não pode enviar um monte de coisa, não. Eu já vi isso dar muito problema. Você tem que enviar o que ele... O que ele limita é o browser, tá? Cada um tem seu limite. O post já não tem limite. Ele é mais lento? É, mas é uma coisa que ninguém vai perceber, tá? Então não se prende a isso, não. É um valor... É... É... Irrisório A perda de eficiência. Type, post ou get. A gente vai de post. Data type é o valor que você está esperando, tá? Você está esperando o valor do servidor em HTML. Você pode botar XML, JSON e companhia. Mas eu conheço só esses três. Eu trabalho sempre com HTML porque eu trabalho na forma de string, tá? Você não precisa enviar tag. Tira isso da sua cabeça. HTML, pra mim, é a maneira mais fácil de trabalhar. JSON é organizado? É, mas quando ele chega no lado do cliente você tem que fazer um monte de outra coisa, cara. Em vez de pegar uma string e dar um split, acabou. Tá? Com HTML é bem mais fácil. Data são os dados que você vai enviar pro servidor. No caso seria o nosso nome, e-mail, sem confirmar a senha. É... Vamos fazer uma coisa aqui. Eu trabalho muito com isso daqui, o método. Porque às vezes lá no servidor eu tenho um controlador que recebe um arquivo que recebe várias, várias requisições de AJAX. Só que eu filtro lá por if e else, qual que eu tenho que processar. Então eu filtro por esse valor aqui, ó. Método. Método. Você pode fazer isso daqui também. Eu vou fazer aqui melhor. Vou colocar aqui no nosso formulário um tipo Raiden. Input. Type Raiden. Que é um escondido, ele não aparece. Com id método. E o nosso value vai ser... Formulário. AJAX. Beleza. Esse é o valor dele. Você viu que o id do Raiden, ele é um escondido, ele não aparece pro usuário. Esse tipo de elemento. O id é método. A gente vem aqui. Método. Pega pelo id. E pega o valor dele. Igualmente agora para nome, e-mail, sem confirmar a senha. Vamos lá. Nome. E-mail. Senha. Senha. Confirmar. Deixa eu ver se é senha confirmar mesmo. Porque eu estou meio... Senha confirmar. Beleza. Esses dados são os dados que nós vamos enviar pro servidor. É a mesma coisa de estar enviando o formulário mesmo aqui. Só que aí você... Aqui você já tem a vontade de poder escolher o nome, tá? Não precisa de ser o mesmo nome. Eu estou colocando o mesmo nome para ficar aqui um padrão, mas não precisa de ser o mesmo nome. Esses dados vão ser enviados pro servidor. Aí o servidor vai processar esses dados. E depois ele vai dar uma resposta. Se você estiver esperando uma resposta, você pode utilizar essa função aqui, ó. Done. Ó. Olha onde ela está vinculada. Perceba que tem aqui a JAX. Done. Tá vinculado no AJAX. Na funcionalidade AJAX. Done já existe tudo, né? Se você manda um pouco de inglês, que é feito. Você pode utilizar outras formas. Tem o success. Aqui, ao invés de você usar o Done, você bota function. Blá, 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 blá. Aí tem um erro. Você tem uma função pra cada retorno. Tipo de retorno. Eu prefiro o Done porque ele já fala explicitamente o que é feito, o que já foi feito. E ele serve pra erro, pra qualquer coisa. Então, eu prefiro o Done. Você coloca a data aqui na function, porque ele é o retorno. A gente vai fazer o que com esse retorno? A gente vai dar um alert pra ver o que o servidor retornou. Alert. Então, alert é uma funçãozinha nativa do JavaScript, que é bem conhecida. E vamos limpar os dados, né? Limpar os dados. Deixa eu tirar aqui, porque eu tô meio preguiçoso pra ficar fazendo um por um aqui. Aí você vem aqui e coloca sim, porque agora a gente tá setando o valor. Beleza? A gente tá tirando aquilo que o usuário colocou e tá colocando o valor de string vazio. Beleza. Vamos voltar o nome do botão, né? Pra destravar ele. A primeira coisa que a gente faz aqui é enviar. Beleza. Então, vai ser. Clicou. Não tá enviando? Não. Seta como enviar. O valor do... Esse valor aqui vai deixar de ser enviar dados. E vai ser enviando. Aliás, é enviar dados, né? Aí, passou. Mudou o valor do botão. Entrou no Ajax. Definiu o URL. Pra onde eu vou enviar. Qual o tipo que eu vou usar no envio. Post ou get. Aqui a gente escolheu o post. O tipo que a gente quer de retorno. É HTML. E o que a gente tá enviando? O método. Pra poder usar uma condicional lá no servidor. E ver aonde vai ser o processamento. E aqui são os campos do formulário. Não precisa ser o mesmo nome, tá? Na verdade, é esses nomes aqui que você vai acessar no lado do servidor. E aqui a gente tá pegando o valor do campo no formulário. O campo do ID nome. A gente tá pegando o valor dele e colocando em nome. Acertando com o nome. E-mail, e-mail, é a mesma coisa. Esses são os dados que vão pro servidor. Chegou no servidor. O servidor processou e respondeu. Doni. Aqui, quando ele respondeu, a gente acessa aqui. Feito. Então, a resposta tá em data. A gente alerta pra ver qual é a resposta. Dá um alerte, tá? Isso aqui é só pra mostrar qual é a resposta. Você pode fazer todo um processamento. Fazer outra chamada de AX aqui dentro. Você que escolhe. E aí a gente tá acertando os valores pra... Pro padrão, né? De início. Colocando o botão com o valor... O label normal. E tirando os valores das strings. Dos campos, aliás. Dos inputs. Colocando vazio. O que acontece quando a gente colocar vazio? O placeholder vai voltar a funcionar. Porque não vai ter mais dados. Esse placeholder é um atributo que, se não tem nada no campo, vamos utilizar o que o camarada colocou aqui. É isso que ele faz. Enfim, nosso lado aqui, cliente com AJAX, tá feito. Agora a gente vai criar um arquivo, setar a linguagem aqui, do lado do servidor. Pega P. Perdão. A gente já pega aqui um condicional, pra fazer aquele filtro que a gente quis, né? Que a gente comentou lá. STR case cmp. Eu não... Eu tô fazendo o que aqui? Qual é o valor mesmo? Vamos voltar aqui. Ah, vamos copiar aqui, ó. Vamos lá, AJAX. Vamos lá, AJAX. Acessa post, tá? Porque a gente teve o envio post. Se fosse get, você ia fazer assim, ó. Super global get. Só que a nossa super global, se chama super global. É post. Método, tá? Porque método, perdão, deixa eu salvar aqui logo. Valida. Formulário.php. É método, tá? A gente tá acessando esse valor. Método. Esse aqui é um array com os valores que você enviou. O post, aliás. Igual a zero. O que a gente tá perguntando aqui? STR case cmp, ele faz a validação. Se fosse formulário aqui tudo em maiúsculo, ele não ia levar em consideração, tá? Ele não leva em consideração a caixa da escrita. Então, se for formulário em maiúsculo, em minúsculo, ele vai dar igual. Então, STR case cmp. Formulário. Se o valor dessa variável aqui, do post, na variável, na posição Método foi igual a esse, que é o que a gente enviou aqui, ó. No data. Cadê? Método. Data. Data. Método. O valor é esse daqui, ó. Ele pegou esse valor. Que é igual, ele vai passar. Porque vai dar zero. Enfim. Então, aqui vamos montar uma resposta. HTML recebe. Vamos acessar agora o valor nome que foi enviado. Nome. E-mail. Vamos colocar aqui pra ficar bonitinho. Nome. Icon catena. Vamos colocar um separado aqui. Uma coisa pra te explicar. Contra barra N. E-mail. Concatena. Dois contra barra N. Me ajuda, né? Coloca assim. Vou colocar uma mensagem aqui. Obrigado. Cadastro. E agora você ecoa o resultado. Vamos concatenar, né? Senão não vai valer. Só o primeiro que precisa ser concatenado. Tá? Você não dá um return. Todo mundo pode deixar aqui esse aqui. Return é pra função. Pra responder, o lado cliente, você ecoa o dado. Você dá um echo. Ou você dá um print. Gente, eu uso o echo que é a função mais rápida de printar o valor do PHP, tá? Isso daí você entra no php.net e ele vai te falar isso. Tá vendo que aqui eu utilizei aspas simples e aqui eu utilizei aspas duplas? Isso daqui é uma coisa que é meio core do PHP. Se você usar aspas simples, você nunca vai poder utilizar a variável aqui dentro, val, e esse tipo de coisa. Porque ele vai interpretar tudo como string, tá? Agora se você usa aspas duplas, ele vai interpretar o caractere contra barra N como quebra de linha. Tá? O PHP ele trabalha assim. Se você colocar a variável aqui dentro, se você fizer isso daqui, tá vendo, post nome, e colocar aqui dentro, e tirar esse aspas simples, claro, ele vai interpretar e vai pegar o valor, tá? O mesmo que a gente tá fazendo aqui, ele vai pegar o valor. Por quê? Porque aspas duplas no PHP ele fala isso. Vamos interpretar o que tem aí dentro. Vamos processar, aliás. Eu evito ao máximo porque ela é mais lenta, né? Teoricamente, você sabe um pouco aí de lógica, você vai ver que como ela tem que processar o texto, ela é mais lenta. Então eu sempre tô utilizando aspas simples, mas tem vezes que você não tem escapatório, que nem eu quero o contra barra N interpretado. Pra enviar pro servidor e ter quebradinha lá. Enviar pro cliente. Então você usa aspas duplas. Mas raramente eu uso mesmo. Quando eu quero interpretar a variável, eu não gosto de colocar a variável dentro de string, acho que fica muito embolado, eu prefiro concatenar. Enfim, o que aconteceu agora? Apertou, o cara clicou aqui. Vamos fazer a vera funcionando. Pã, pã, pã. Ó, temos que adicionar nosso script aqui, né? Nossa tag script. SRC Formulário.js Perfeito. Tananã, nananã, nananã. Aipem, envia, valida, beleza. Aqui ele responde. Vamos ver se vai funcionar de primeiro. Tomara que funcione, né? Vamos abrir aqui, pra você ver o que acontece. Console. Tiengo Mas de errado mesmo É Asds Arroba DDD Ponto com Senha 1234 Beleza Ó Deu certo Quem enviou essa resposta foi o servidor Nome Tiengo E-mail Tananã Duas quebras de linha Obrigado pelo cadastro Ok É Quando você apertou enviando Enviar Ele não limpa os dados ainda Vamos apertar ok Que ele vai limpar tudo Quando você apertou enviar Apertou enviar lá na interface Esse evento disparou Aquele clique disparou Como é o submit do formulário Disparou o evento submit do formulário Você tem que pegar pelo formulário Não vai colocar o ID do botão não É o ID do formulário Entramos aqui E prevenimos o evento padrão Então a gente não deixou o formulário ser enviado Então a gente não deixou o formulário ser enviado Se você não fizer isso O formulário vai ser enviado E nada do Ajax vai funcionar Aliás Ele vai enviar Mas mesmo assim Ele vai procurar uma página qualquer E ele vai acabar caindo na mesma página Vai ficar Não vai ter a resposta do Ajax Vai ser uma coisa totalmente diferente Do que a gente está fazendo aqui Você tem que prevenir o evento padrão Perguntamos se o botão Vamos dar o ok aqui Aí limpou tudo e voltou o valor normal Se esse botão aqui estava com o valor enviando Não estava Então a gente passa daqui Desse condicional E coloca enviando para travar Como assim? O cara pode clicar lá E quando chegar aqui e for enviando Ele vai dar falso Então ele vai ficar clicando E nada vai acontecer Mudamos o valor Aí entramos na funcionalidade nativa Do JQL Ajax Abrimos ela e colocamos Colocamos para onde nós vamos enviar os dados Que é para o nosso servidor aqui Colocamos qual o tipo de envio Que nós vamos utilizar Que é o post Colocamos o tipo de resposta Que estamos esperando Que é o HTML Está esperando a resposta sem HTML Como eu falei Você não precisa enviar tag De neurônio De 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 achar que as coisas São ao pé da letra Porque não são Aliás HTML não é só tag Data são os valores Que nós estamos enviando Para o servidor Método Aqui Para a gente identificar Qual é Onde vai ser o processamento Porque eu faço isso Em outros arquivos meus De produção Eu utilizo O controlador usuário Que tem vários If else If else Para as funcionalidades De usuário Que eu utilizo o Ajax Então tem um monte Desses condicionais Para eu ver Onde eu vou processar Qual a PL Eu vou chamar Enfim Vida que segue Aqui são os dados Que nós estamos enviando Que é o nome Que está lá no formulário E-mail A senha Confirmar a senha Está no formulário O método também está no formulário Enviamos Chegou aqui no servidor Ele vai perguntar Qual é o valor Do método enviado Da variável método Se for o formulário Ajax Entra aqui Vai ser igual a zero Strqsmp Strqsmp Não leva em consideração A caixa do texto Tá Então Caixa alta Caixa baixa Tanto faz Ele vai interpretar como igual É método É formulário Ajax O método Valor É Entramos E pegamos o valor Nome E-mail Tá Para dar como resposta Para você ver Que foram enviados os dados E Um obrigado Aqui você poderia chamar Um banco de dados E salvar os dados Processar os dados Validar aliás Perguntar Verificar se o produto certinho Se o e-mail É e-mail mesmo E tudo mais Aqui foi só para mostrar Como é que funciona Então a gente concatenou os valores Lembra do aspas duplo E aspas simples Aspas simples Quando não tiver Se você não quiser Não usa uma variável Dentro de string E não estiver utilizando Contra barra n Contra barra t Essas coisas Você pode usar aspas simples Que o processamento dela Tende a ser mais rápido Eu não tenho a prova disso Para você Mas eu estou supondo Como seu programador Que é mais rápido Porque ela não tem processamento Porém se você for utilizar Esses caracteres especiais Ou variáveis dentro de string É aspas duplas Ciente disso É Aí concatenamos o valor E ecoamos Printamos Na hora do print Como é que é System.out Lalalalalala Você tem que ecoar o dado Que aí ele vai ser enviado Salvar aqui Aí Processamos no servidor E ecoamos a resposta Quando ecoamos a resposta A funcionalidade Done Que está vinculada A Jax Vai pegar essa resposta Como ela vai pegar Você tem que ter uma função O nome daqui É função anônima Ela não tem nome Você cria a função Isso daqui é bem antigo Do javascript De todos os linguagens Eu acho Você tem a função anônima Aqui dentro Você poderia colocar A função mesmo Criar uma função Aqui fora E colocar com Com data Entrando Eu prefiro trabalhar Com anônimo Que é só aqui mesmo E é uma coisa Bem personalizada Você muito provavelmente Não vai reutilizá-la A resposta É Recebemos aqui A resposta Pelo parâmetro dado Recebemos a resposta Do servidor Demos um alert Para mostrar Que é aquele alert Que apareceu lá Ok e tudo mais E aqui limpamos Os dados do formulário Tá Acessamos o VID E limpamos os dados E voltamos o botão Com o valor normal É isso que acontece Beleza Então está aqui Clicou Previniu o evento Enviou os dados Foi no servidor E aqui é a resposta Você tem aqui No Firebug Enviamos O envio E-mail Método Nome Senha Tem que confirmar Método de envio Post E a resposta do servidor Beleza Vamos fechar aqui Então é isso aí galera Vamos fazer só mais uma vez aqui Tingo Tingo Arroba Clicamos O que aconteceu Clicamos Prevenimos o evento de enviar O formulário padrão E aqui deu pau Eu fiz alguma coisa lá Enfim E... Vamos ver o que eu fiz aqui agora Fiz besteira Clicamos É... Depois eu corri Formulário Clicamos Prevenimos o evento padrão Setamos os valores da AJAX Enviamos o formulário via post Processamos aqui no servidor Tá? Ah, eu sei o que aconteceu O método galera Você não limpa Eu limpei aqui ó O método você não limpa Porque ele tem que ficar com o valor Dessa última vez agora Como eu limpei o método O valor era vazio Ele não entrou aqui E por isso que deu aquela resposta É... Enviamos os valores pro servidor O servidor processa Envia a resposta E no donor A gente trabalha a resposta E faz o que a gente quiser No caso A gente só mostrou E limpa os dados Vamos aqui de novo Deixa eu ver no novo E aí... Deixa eu ver o que eu fiz aqui tirei o nome, eu não dei F5 olha a vantagem agora do ó, método vazio eu não dei F5, do Firebug como eu estou fazendo aqui na Vera então você sabe esses erros já acontece aliás, no TCC eu trabalhei ele faltando 30 minutos bicho método o nome ele está perdendo valor vamos fazer o seguinte então como eu não vou ficar quebrando a cabeça com essas loucuras método igual dá um contra F5 blá 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 brá blá blá tá lá então é isso aí galera uma eventualidade aconteceu mas acontece Valeu, obrigado.